No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal, dia de Grêmio hoje, mas temos informações antecedentes aí do jogo para a gente falar para vocês e lembrando, como vocês já estão ouvindo aí na tela, o OneFootball está patrocinando esse vídeo, baixa lá, o link está na descrição, é o melhor aplicativo de futebol, se vocês não estão em casa e querem acompanhar um jogo do seu time, mano, pega o celular e entra no aplicativo que vocês vão acompanhar em tempo real, vão saber quando tem gol, quando tem fato, quando teve lance perigoso e tudo mais, fora as notícias que vocês veem do mundão da bola, então baixa aí, o link está na descrição, tanto para Android como também para iOS, beleza? Mano, então vamos falar aí sobre algumas notícias do Grêmio, ontem o Grêmio contratou então 4 reforços aí para o time de transição, o nome deles são o Zagueiro Wesley, os atacantes Emerson, Léo Pereira e também o Taylon, então eles integrarão ao time de transição aí do Grêmio, o Grêmio confirmou ontem esses 4 nomes, todos aí foram trazidos para a disputa do Brasileirão de aspirantes, que vai iniciar agora no dia 18, então já vamos poder ficar de olho nesses jogadores, quem sabe algum deles brilhe aí e possa entrar ainda no time profissional, né? Então, os jogadores, a maioria aí vieram para o empréstimo, o único que não vem por empréstimo é o Emerson, que era do esportivo, que assinou o contrato até final de 2022, Há poucos dias o atacante Elias, de 18 anos, destaque do Grêmio na Copa São Paulo no início do ano, renovou até 2024, como eu já tinha mostrado aqui para vocês também A multa recisória passou para a casa dos 100 milhões de euros e Elias também vai integrar aí o grupo de transição no Brasileirão de aspirantes E em breve aí, quem sabe o Renato possa utilizar aí no time profissional também Então, esse jogador, deixa eu ver se eu acho o time de cada um, de onde vieram cada um deles Tenho aqui a informação, só um momento Aqui ó, o Wesley Quezagueiro tem 20 anos e veio do Atlético Paranaense O Emerson, que é atacante, veio para o empréstimo, tem 18 anos e veio do esportivo, aqui do Rio Grande do Sul O Léo Pereira, que também é atacante, tem 20 anos, veio do Ituano O Taylon, que é atacante, tem 18 anos e veio do São José, o Zequinha aqui do Rio Grande do Sul também, aqui de Porto Alegre inclusive, né Então, esses são os jogadores aí que integraram o time do Grêmio no time de transição Então, vamos ver no dia 18 aí como é que esses jogadores vão jogar, né Temos mais coisas para falar também, galera A gente vai falar agora, então, sobre os seis desfalques que o Grêmio vai ter aí para o jogo contra o Curitiba Desfalque que pode não ser tão desfalque assim, né, alguns dos jogadores O Grêmio vai ter então aí os seguintes desfalques, tá O Alisson é um deles que está sendo poupado por conta de cansaço e possível lesão aí, né Então, cansaço muscular, vai sair exame médico ainda dele Mas, a princípio, ele não vai jogar hoje Porque, cara, a gente falou, né, o Alisson é um dos que está mais jogando no time em questão de sequência, né Então, ele está com fadiga muscular e ele vai ter que dar um tempo Então, ele vai ter essa folga aí, até para não causar uma lesão grave aí Então, o Jeromel, o Kahneman e o Jean-Pierre estão com a Covid Não vão poder jogar também Temos o Bruno Cortez aí, que está suspenso Um, dois, três, quatro, cinco, falta um Tem mais um Alisson, o Jeromel, o Kahneman, Jean-Pierre, Cortez Ah, e o Everton também não vai poder jogar hoje O Everton Cardoso, né Por conta aí de uma gripe que ele estava Então, a Receita está se recuperando Então, ainda ele vai ser poupado, não vai estar jogando essa partida E, galera, sobre o Jean-Pierre é o seguinte Sobre o Jean-Pierre é o seguinte Ele iria jogar essa partida, tá Ele não vai jogar porque ele pegou a Covid Ele ia jogar, na verdade, a partida contra o Inter Ele já estava se recuperando Daí veio a Covid E agora ele não vai conseguir jogar também Ao mesmo tempo aí que o Jeromel e o Kahneman Uns 15 dias Então, após isso, ele já vai retornar aí A fazer mais um trabalho com bola E daí, após isso, já vai conseguir voltar ao time E, cara, há grandes possibilidades De ele integrar o time e se firmar como titular Então, o Jean-Pierre está trabalhando Ele está se esforçando nos treinos Está se recuperando E ele vai voltar a jogar aquele bom futebol E é uma das posições que a gente mais está precisando No time do Grêmio, né Então, Jean-Pierre pode estar retornando muito em breve Após essa Covid O time do Grêmio tem muito aí, cara A melhorar só com os retornos desses esfalques E como eu falei ontem também no vídeo Cara, tem uma grande possibilidade do Ferreirinha voltar A jogar no time titular também Hoje Claro, vamos ver o que o Renato vai preparar Acredito que ele vai usar o Robinho Mas se usar o Robinho Acredito que ele não vai jogar o jogo todo Pode ser substituído ainda no início do segundo tempo E aí ter a entrada do Ferreirinha de repente E teremos aí uma mudança no time do Grêmio Que vai ser bem significativa Eu quero muito Mas muito ver o Ferreirinha jogando mais do que só 5 Ou 7 ou 10 minutos Quero ver ele jogar pelo menos um tempo inteiro Ou de repente um jogo inteiro, né Então, vamos aguardar ver o que o Renato vai preparar para o time de hoje Acredito que teremos surpresas no time de hoje Uma formação diferente Então eu quero muito ver o que o Renato vai aprontar hoje E cara, precisamos dessa vitória hoje Precisamos demais, galera Precisamos demais É absurdo aí O quanto a gente está precisando dessa vitória Porque, cara, é o Curitiba Tem jogador aí falando que não está sendo pressionado para essa vitória Que o Curitiba é um time difícil Mano, não vem com essa, mano O Grêmio não pode ter esse pensamento de pequenez, tá ligado? De time pequenez Não, cara A gente é o Grêmio aqui A gente tem que pensar grande A gente tem que pensar em alza A gente tem que pensar em vitória Até porque a nossa fase não está boa E se a gente perder essa partida, cara Vai pintar uma zona de... Um Z4 aí Que não vai ser muito legal não, hein Não vai ser muito legal de entrar nessa zona aí Que é bem difícil às vezes sair Então, acaba ficando bem complicado Então, Curitiba Vamos mandar um salve aí para vocês Todos que comentarem Responderam o primeiro comentário Então, salve para todos vocês Alisson Martins 021 Grêmio1963 E para a namorada dele também Que é a Latiele da Silva Ramos Salve também de Eferleã E para a Grêmio Estrada de Santa Maria Salve aí para Emily Menezes Muito obrigado aí Me deu parabéns pelo trabalho Muito obrigado Para o Guigo YT Richard VN Vinícius Noronha Black FF Hit Spike Stars Klaus Krupp Rojas Guilherme Aguiar Eduarzeiro HR Gustavo Felipe Pablo Martim Gabi HS Games Grê Bernardo Fabrício Érica Leandro Barea Grêmio Notícias FC Gabriel Borba Vone Oliveira Alex Hashtag E um salve para Mafra Santa Catarina Pedro Vassola Luiz Silva E para o Leonardo Silva também Cara Vulgar Bernardo Baranzano Corrêa Arthur Ferreira Lucas Gamer Independente Del Valle 5 Flamengo 0 Salve Ao Plays Maísa Moraes Maísa Moraes Muito obrigado Falou que gosta muito dos meus vídeos Muito obrigado Maísa E Lucas Minestra 14 Manos Muito obrigado Por todos vocês aí Que acompanham os vídeos aqui no canal Se inscrevam aí Quem não conhecia ainda também Ativa as notificações Para não perder nenhum vídeo Eu vou trazer o pós-jogo aqui também E vou ver se eu trago amanhã O vídeo da Noteg Histórias Que Mano Vai ficar sensacional Se der Eu posso até hoje Mas se não Vai ser só amanhã Fechou? Mano Então é isso aí Também não se esqueça de me seguir lá no Instagram Vamos que vamos Vai rolar um sorteio novo Em breve Ali no meu Insta Então Bora Se seguir lá E também No Twitter Que é notegfute Beleza? Mano Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo Tamo junto Falou E fui Tchau Tchau Tchau